O Renascimento Cultural e Suas Principais Características e Contribuições Olha só, o Renascimento foi estabelecido entre os séculos XIV e século XVII O que foi o Renascimento? O Renascimento é marcado por uma revolução intelectual e artística na Europa, principalmente na Itália, onde começou Esse movimento buscou reviver os valores e conhecimentos da Antiguidade Clássica, como nós chamamos Greco-Romana Influenciando profundamente a arte, a literatura, a ciência e a filosofia, o Renascimento se destaca por algumas características interessantes O Racionalismo, o Individualismo, o Humanismo, o Heliocentrismo, o Antropocentrismo, o Mecenato O Racionalismo Dentro do Racionalismo, o Renascimento vai promover o uso da razão e do pensamento crítico, desafiando dogmas e tradições estabelecidas pela Igreja A ciência e a investigação empírica ganharam destaque, incentivando o questionamento e a busca por conhecimento baseado em evidências Já no Individualismo, houve uma valorização do indivíduo e de suas capacidades O potencial humano foi exaltado, destacando a importância da criatividade, do talento pessoal e da autonomia individual O Humanismo foi o coração do Renascimento, colocando o ser humano no centro das preocupações filosóficas e artísticas Os Humanistas estudavam textos clássicos, focando na dignidade e no valor do ser humano Já na questão da ciência, o Heliocentrismo se destacou como uma proposta da teoria de Nicolau Copérnico E posteriormente defendida por Galileu Galilei, colocando o Sol no centro do Universo Desafiando o modelo geocêntrico que colocava a Terra no centro, defendido pela Igreja Já o Antropocentrismo se contrapôs ao teocentrismo medieval que colocava Deus no centro de tudo O Antropocentrismo colocou o homem no centro das reflexões filosóficas e artísticas, exaltando suas capacidades e realizações Já o Mecenato, que também é uma outra característica desse período, foi o patrocínio de artistas, escritores e cientistas Por ricos patronos, como os Métis em Florença Esse apoio financeiro permitiu a realização de grandes obras de arte e avanços intelectuais O Renascimento começou na Itália, particularmente em cidades como Florença, Veneza e Roma Vários fatores favoreceram o seu surgimento, como a localização geográfica da Itália A prosperidade econômica das cidades-estados italianas proporcionou recursos para o patrocínio das artes e das ciências A herança clássica da Itália, nós vamos ter o legado cultural romano e grego E a queda de Constantinopla trouxe muitos estudiosos bizantinos para a Itália, trazendo consigo manuscritos antigos e conhecimentos clássicos Vamos conhecer agora os principais artistas e escritores do Renascimento Europeu Dentre os pintores se destacaram Leonardo da Vinci, conhecido por suas obras como Monalisa e A Última Ceia Um dos principais artistas também desse período foi Michelangelo, famoso por suas esculturas de Davi e Pietá E por pintar o teto da Capela Sistina Dentre os pintores também está Rafael Sanzi, conhecido por suas Madonas e pela obra A Escola de Atenas Além dos pintores, existem também os escritores famosos desse período Dante Alighieri, o autor de A Divina Comédia, que influenciou a literatura e a visão de vida medieval Francesco Petrarca, poeta e humanista considerado um dos primeiros humanistas, autor de Canzonieri E Giovanni Boccaccio, conhecido por Decameron, uma coleção de histórias que reflete a vida da Itália do século XIV O Renascimento foi um período de grandes avanços científicos também A redescoberta de textos clássicos, combinada com uma nova atitude investigativa, levou a importantes descobertas O modelo geocêntrico defendido pela Igreja colocava a Terra no centro do Universo Nicolau Copérnico propôs o heliocentrismo colocando o Sol no centro Galileu Galilei apoiou essa teoria com observações astronômicas, enfrentando a oposição da Igreja Galileu Galilei utilizou o telescópio para observar o céu, descobrindo as luas de Júpiter e as fases de Vênus Que apoiavam o modelo heliocêntrico Copérnico apresentou o modelo heliocêntrico revolucionando a astronomia e abrindo caminho para a ciência moderna O Renascimento, portanto, foi um período de transformação cultural, intelectual e científica Que lançou as bases para o mundo moderno Suas contribuições continuam a influenciar a arte, a literatura, a ciência e a filosofia E esse foi um pequeno resumo sobre o Renascimento Cultural Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal E se inscreva no canal